Depois que chama o Celsius, mano, foi tão rápido, né? Hoje de manhã, você me falou que é 30% do valor que você poderia ressarcir somente? A gente precisa passar por tudo isso pra poder que você se souber? A Patrulha do Consumidor está chegando em São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo, pra atender o pedido de socorro da Camila e do Daniel. Estão já aguardando a gente aqui. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom, Daniel? Tudo bem? Eles são donos desse carro, né? Isso. Tocaram o pneu, dois pneus do carro e receberam da Impacto, foi a empresa que eles procuraram, né? O documento, na verdade, a ordem de serviço, nota fiscal? Não, foi o documento que eles entregaram. Só esse documento. Só esse documento. Tinha que ter dado nota fiscal, né? Da Impacto. E um termo de garantia. Como vocês podem ver aqui, no termo de garantia, eles dão um ano de garantia com relação a peças e serviços, né? Só que, passado um tempo, um dos pneus... Os pneus, eram cinco anos de garantia. Pneu novo, com cinco anos de garantia contra defeito de fabricação. Com mais ou menos um ano, deu problema. Um ano e dois meses deu problema, o pneu rasgou. Rasgou. E aí, vocês foram até a Impacto pra fazer valer o direito de vocês a garantia. Primeira vez que a gente foi lá, eles pegaram o pneu, falaram que ia passar pra uma avaliação, né? Pra ver se realmente ia entrar a garantia. E aí deram esse documento pra vocês. Termo de responsabilidade, pneu deixado na loja. Puseram o teu nome, Camila. Isso. Aqui riscaram, tinha outro nome embaixo, puseram o teu nome aqui também. Foi. Né? E disseram que em 30 dias resolveriam o problema. Isso. Né? Nada. Voltamos lá, nada. Eles falaram que o funcionário que retirou o nosso pneu tinha sido mandado embora. E não sabia onde que estava o nosso pneu. Eles me pediram mais 20 dias e nada. Depois a gente voltou de novo, mais 10 dias e nada. Então eles só ficam enrolando. Não sabem o que aconteceu. Vocês foram hoje de manhã? Fomos hoje de manhã. Eles falaram que tentaram entrar em contato, né? Pois não entraram. E aí falaram, a gente falou que era pra gente ter ido lá quarta-feira passada. A gente esperou mais uma semana, né? Porque a gente já sabe como eles são enrolados. Fomos hoje. Fora que eles tratam a gente com descaso, né? Fica fazendo deboche pra todo mundo. O Rino falou, fica passando de um pra outro. Passou pra uma funcionária que não tinha nada a ver com o problema. Era uma vendedora. A gente foi falar com essa vendedora. Ela falou que não era a responsável dela, que somente da gerente. Aí a gerente falou que o laudo foi aprovado, né? Que se possível, se a gente quisesse aceitar, eles devolveriam o valor de 30% do pneu. Só porque já passou o prazo de um mês. Da garantia. Que absurdo. Olha que eles compraram dois pneus, né? Isso. Cada um no valor de 325 reais. Isso. Os dois somando 650 reais. Fora outras coisas que vocês fizeram no veículo. Manutenção na parte dianteira do veículo. Pois é. Na hora de cumprir a garantia, nada. O grande problema é que eles perderam o pneu, né? Sim, eles não sabem onde foi parar o pneu. Inclusive, esse funcionário que ele fez aqui hoje, era o gerente lá. Como que era o gerente? Na época. Na época era o gerente. Eles mandaram o gerente embora e ela falou assim, mas como é que vocês não sabem onde estava a falar de vocês, que é um funcionário seu? Ah, mas ele perdeu. Eu falei assim, não, a culpa é de você, entre você e dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele só atrás da minha garantia. Bom, cumpriu isso mesmo. Pensa bem, gente. Perderam o pneu. A lei é clara em relação ao direito do consumidor. Primeiro, eles tinham direito à nota fiscal. Não foi emitida a nota, vai ser emitida sob pena de eles responderem criminalmente, né? Lei 8.137 dá de dois a cinco anos de reclusão e multa. É reclusão. Então, emissão de nota fiscal obrigatório ou documento equivalente pode ser um cupom fiscal. Infelizmente, não fizeram absolutamente nada. Nem nota fiscal, nem cupom fiscal. Aí fizeram só esse orçamento aqui que entregaram para eles, né? A garantia, né? Aqui é o manual de revisões. E depois, quando vocês deixaram o pneu, isso. Esse é o comprovante que vocês deixaram lá o pneu. Bom, eles não disseram se o problema que vocês estão vendo aí no pneu foi um problema de fabricação ou de mau uso. Eles não disseram. De acordo com os técnicos que nós consultamos, esse é um problema de fabricação. Só que precisaria analisar esse pneu. Coisa que a gente não tem como fazer, porque o pneu sumiu, né? Sim. Sumiu o pneu. Mas vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor para garantir o direito do consumidor numa situação como essa. Eles disseram para vocês que porque passou 30 dias, eles dariam 30% do valor do pneu. Só que não é isso que a lei diz, né? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, diz o seguinte, olha só. O fornecedor de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade. O que é um vício? É um defeito. Parágrafo primeiro, não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Então o consumidor pode exigir substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Passou 30 dias, eles não deram solução para o problema, eles têm que substituir o produto ou então trocar o produto por outro da mesma espécie. O que vocês querem? Porque agora é o direito de vocês escolher. Eu quero agora o valor. Eu quero agora nem um produto mais. Não quer mais. Sim. Porque vocês até já compraram um pneu novo para o carro, né? Comprei outro pneu novo para colocar no carro porque... Não ia ficar sem, né? Não dava ficar um pneu... Não. O estepe aí e o estepe gasto, né? Não, agora o estepe está novo também. Também está novo. Então você já comprou tudo? Tudo novo. Tivemos cobrado tudo de novo. Então você quer o dinheiro de volta, é ter o direito. É direito do consumidor, já que eles perderam o pneu. Nem eles mesmos podem fazer um laudo para dizer se foi defeito de fabricação, se foi mau uso. Vamos até lá? Vamos sim. Vamos lá resolver isso. Nós estamos agora chegando na Avenida São Miguel. A gente pediu para o Daniel encostar o carro lá na frente, já na frente da Impacto, para que a gente possa conversar com o pessoal aí e resolver o problema. Boa tarde, tudo bem? Gentileza, você pode chamar o gerente para a gente aqui, por favor? Sim, tá bom. Tá bom. Vamos aguardar. Quantas vezes vocês vieram aqui já? Acho que essa é a quarta ou a quinta. Quinta vez já hoje. Não, quinta vez no total que a gente vem aqui. Hoje de manhã foi a última. Hoje foi a última. E aí de manhã vocês ficaram quanto tempo esperando aí? Mais duas horas. Mais duas horas. A gente ainda foi almoçar, voltamos. E nada. Nada. E aí o gerente não veio falar com vocês? Ela veio e falou que estava aguardando a posição de não sei de quem. E eu peguei o número dela e falei para ela, quando você tivesse uma posição, você pode me mandar mensagem. E até agora nada também. Entendi. Vamos aguardar um pouco aí. Você é a gerente? Tudo bem? Isso, sou a gerente. Prazer, Cláudia. Cláudia, você já conhece o caso deles? Já. Eles tiveram hoje, inclusive, aqui. Isso. É? Vocês pegaram o pneu deles para fazer um teste, ou seja, para fazer um laudo. Laudo. E o pneu, onde está? O pneu está com o fabricante. Há quantos dias? É. Eu já tenho já um tempinho que eles trouxeram. Eu falei para eles, expliquei para eles que eu cheguei agora na loja. A gente vai estar regularizando tudo isso daí. Então, deixa eu te falar. A lei diz que vocês têm 30 dias para dizer sim ou não, está na garantia, não está na garantia, o motivo do corte no pneu foi defeito de fabricação ou foi mau uso, vocês têm 30 dias. Não feito isso em 30 dias, a lei é clara. Aqui, vou mostrar para você. Vocês são obrigados a fazer agora o que eles quiserem, não mais o que vocês querem. Vocês tinham o prazo para dizer sim, não, vou resolver, não vou resolver porque foi mau uso, etc. Passado esse prazo, olha o que diz a lei. Não sendo visto sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas de dânsito. O problema maior ainda, além de tudo isso, é que vocês fizeram o serviço aqui. Venderam o produto e não emitiram a nota fiscal. Não estou dizendo que foi você, porque você chegou agora na empresa. Mas não emitiram nota fiscal. Isso é crime contra a ordem tributária, dá de 2 a 5 anos de reclusão. E aí, de acordo com o que a gente está sabendo por parte deles, vocês não dão nota fiscal para ninguém, é verdade isso? Não, a gente dá... E por que que não deram para eles, então? Por que que não deram para eles? Eu não estava aqui, eu não sei te dizer. Eu vou mostrar, eu vou te mostrar aqui para tomar esse cuidado, porque vocês são, olha, aqui ó. Lei 8.137 de 1990. Negaram deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal, ou documento equivalente, que seria o cupom fiscal, relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecer em desacordo com a legislação, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, duas coisas. Primeiro, é saber como vocês vão resolver o problema do pneu, que aí é eles que vão dizer o que vocês querem. O valor de volta. O valor é 325 reais. Foi um só, né? A gente comprou dois e um que foi para garantir. Isso, 325. 325 e a emissão da nota do resto dos serviços que foram feitos. Você faz então? Faço. Devolve o dinheiro para eles? Devolvo. Foi rápido também. Depois que chama o Celso, o irmão foi tão rápido, né? Hoje de manhã você me fala, cara, 30% do valor que você poderia ressarcer somente? A gente precisa passar por tudo isso para poder você resolver? Eu falei assim, ela comprou em 2022 o pneu. Então, eu falei assim, eu te dou, ela já rodou. Não, claro, claro que você rodou. Aí eu falei, vamos resolver, eu faço os 30%. Mas quando você fala, ela não aceitou. Então, se ela não aceitou, tudo bem, não for, sei nada. Só falei para ela, eu já dou isso. Mas veja bem, independente de ela ter rodado com o pneu ou não, quando está na garantia, você tem que substituir o produto. Se ele está com defeito, tem que substituir. E vocês mesmos dão nesse documento aqui cinco anos de garantia. Se vocês estão dando cinco anos de garantia, o fabricante está dando cinco anos de garantia para defeitos de fabricação. E nesse corte que a gente viu, você chegou a ver a imagem? Chegou a ver a imagem? Você tem a imagem para mostrar? Eu vou mostrar para você a imagem. Nós consultamos alguns peritos de fábricas e eles disseram para a gente que, de acordo com o tipo de corte aqui, isso daqui pode ter sido um defeito de fabricação. Para saber exato isso, teria que olhar o pneu por dentro e lá. Mas de acordo com os outros funcionários, que não é você, eles sumiram com o pneu, eles não sabem onde está o pneu. Ninguém sabe onde está o pneu. Nós viemos aqui, todo mundo já falou, não sei onde foi parar seu pneu, porque não fui eu que peguei, o funcionário terminou de ir embora, trocou a empresa... Mas o funcionário era o gerente daqui? Sim, era o gerente. Eu estou aqui há um mês. Você não tem culpa do que está acontecendo. Inclusive, até o CNPJ da empresa é outro. Mudou o CNPJ? Mudou o dono. É, bom, aí tem mais um detalhe, vou explicar para vocês. Se mudou o dono, quem compra é solidariamente responsável pelo passado, dois anos para trás, né? Sim, sim. Ele comprou o ativo e o passivo, né? O que vier de problema aí, ele vai ter que solucionar. Você então resolve agora para a gente? Sim, vamos. Aguarda aqui a emissão da nota, me dá aqui. Seja por aqui, você pode ver o que é a emissão da nota e a devolução do valor para ele. Tá bom? Vamos aguardar aqui, nós vamos resolver. Tá? Gente, a gente, é, foi rápido. Porque a gente já solicitou o valor, solicitamos outro pneu. Foi negado, foi eu não posso, não é comigo. Não é comigo, é que eu tenho que ver com o gerente, aí eu tenho que procurar o antigo funcionário para poder saber para você. Peraí, mas o quadro do funcionário é de vocês, não é meu. Eu não tenho um problema nenhum com o funcionário aqui. Eu só vim atrás da minha garantia. Enquanto a gente aguarda aqui, eu preciso fazer um esclarecimento. Ela disse para a gente que tinha mudado o CNPJ, mas o nome não mudou. Impacto é uma rede, né? São franquias. Então, se eles trocaram franqueado, isso é um problema da empresa. Aquele que vendeu, tem o nome fantasia, como vocês estão vendo aí, é responsável, é diretamente responsável pelo que está acontecendo aqui na loja. Oi? Como era outro CNPJ, eu tenho que emitir hoje ou eu posso pedir para a franquia? Então, você pode até pedir e entregar para eles num prazo aí, cinco dias. A questão do CNPJ ainda indifere, porque é uma franquia, o mesmo nome, impacto, os funcionários são os mesmos, só trocou o CNPJ, só mudou o responsável, né? Então, isso foi uma... O CNPJ também mudou. Mas tem alguns que estão aí, não estão? Alguns funcionários? Sim. Todos? Não, tem alguns novos, mas tem os antigos também. Bom, você quer o prazo de uma semana para fazer a nota? Eu quero o prazo de uma semana para essa nota aí, que eu vou ver como eu faço. E o dinheiro você vai devolver agora? Bom, vou devolver, ela está só fazendo um recibo. Tá bom, tá ok. O dinheiro já está aqui, já. Tá bom, obrigado. Correspondente em devolução de R$ 325,00 para a cliente Camila, né? Cumprindo dia 16, cobrindo a garantia do pneu. Tá certíssimo? Certinho? Tá. Já está devolvendo. Aí a nota fiscal. A nota fiscal envio pelo WhatsApp, tá? Em 100, 200, 300 e 20 e 5. Obrigada, viu? Nada. Parabéns pela solução do problema, viu? Tá bom para vocês assim? Resolve para a empresa? Tá bom para vocês, tá? Estando bom. Não estava ter chegado a esse ponto, né? Mas foi necessário. É, importante que resolva. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.